Vem aí! Quem não é, não se esconde! Quem não é, não se esconde! O dono dos hits, mais dançados do TikTok! Atração Nacional! Sem reproduções apresenta MC Deni! Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra um mar. Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra um mar. O show que vai parar, Jataizinho e toda a região! MC Deni! Sábado, dia 26 de março, no Centro de Eventos Água Branca, Jataizinho, MC Deni! Mais DJ Cristiano Rodrigues e Anderson Moraes! Garanta já seu ingresso antecipado e não fique de fora dessa! Para mais informações, quarenta e três nove nove oito quatro zero vinte e um quarenta e três! Evento que é evento! Acontece aqui! Sim, há produções!